Eeeh, trem, olha Olha, esquenta, tá frio, esquenta, não vai não, eita, vem aqui, vem, vem, corre, o pai tá Andando C, hahaha, aí galerinha, hoje ela tá feliz, feliz, tá frio, olha, corre, corre Vai lá correr, vai, corre lá, vai lá, vai Corre Tão alegre, brincando, né, tá alegre Falei, galerinha, tocha, tá frio aqui Vai, só o gato em cima aí, sai daí, rapaz Cê manda, vamos Não, chacha, não é pra morder ele não Gosta de brincar com esse cachorro ali, olha Ihu, 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 olha o cachorro aí, ó Chacha, Shakira, Morena, Morena, vem Cadê, cadê o cachorrinho do tio Quer brincar também, né, quer? Quer?